Fala pessoal, aqui com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um tutorial completo para você que me acompanha aqui no canal. Dessa vez mostrando na prática como criar uma página de captura gratuitamente dentro da plataforma Egoi. Beleza? Está bem mastigado, bem detalhado, fique comigo até o final. Principalmente você que está iniciando agora no mundo do marketing digital, que está querendo capturar os seus primeiros contatos. Fique comigo até o final porque eu vou te ensinar detalhadamente como criar uma página como essa que você está vendo aí na tela do seu computador. Tranquilo? Tudo que iremos precisar aqui é que você tenha uma conta na Egoi. E isso não é problema porque ela te oferece um plano gratuito de até 5 mil contatos. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição para você realizar o seu cadastro. E caso você já tenha uma conta na Egoi, melhor ainda. O único trabalho que você vai ter é logar na conta, assistir o vídeo e acompanhar o passo a passo. Beleza? O resultado final do nosso tutorial será basicamente essa página que você está vendo aí. Uma página de captura para quem não sabe. Basicamente é uma página desse naipe aqui, que possui a única finalidade de capturar o contato do seu visitante. Tá bom? Então, chega de conversa, vamos ao que realmente interessa. Porém, antes de tudo eu quero pedir para você também, que caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, tá? E se você gostar do vídeo, dá um like, compartilhe o mesmo com os teus amigos, porque se você fizer isso, é um ato de, digamos, agradecimento em prol desse conteúdo que eu estou compartilhando com você. Isso vai me motivar a vir aqui, gravar novos tutoriais e sempre te alimentar com conteúdo que faça diferença na sua vida como empreendedor. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é você se direcionar na sua conta no Egoi. Eu já estou logado aqui na minha conta, beleza? E aí você vai ter que imaginar o seguinte, cara, na conta gratuita do Egoi, aquela que é 5.000 contatos, você vai ter direito a um único formulário, aliás, desculpa, vai ter direito a uma única lista de contatos e 3 formulários no máximo. Então, você já deve ter, né, levar em consideração essa informação caso você esteja utilizando a conta gratuita. Vai dar para fazer o tutorial? Vai sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente vai precisar criar um formulário para uma determinada lista da nossa conta, para a gente poder ter a parte de captura funcionando. Então, no meu caso, eu vou aqui em listas, tá? Vou pegar essa primeira opção, atualizações do blog, e venho aqui, ó, em formulários, tá? Nessa opção, formulários, que está ao lado de computados e operações. Clico aqui, ele vai me redirecionar para a área de formulários que estão coligados, né, estão interligados a essa lista de atualizações, para a gente poder ter aí a criação de nossos formulários. Aqui eu já tenho três formulários, tá? Eu vou criar o próximo, lembrando que a minha conta não é uma conta gratuita, é uma conta que eu tenho aí, pago mensalmente pela mesma. Então, o próximo passo, depois que você fez esse procedimento, é você vir aqui, ó, em criar formulário. Vai abrir essa opção aqui para você. Você vai escolher a lista que você quer realmente interligar esse formulário. Vou colocar aqui, atualizações do blog, e vai escolher o idioma português do Brasil. Clique em OK e espera o carregamento. Tranquilo? Beleza! Aqui nessa tela, nós temos diferentes modelos que podemos utilizar para criar as nossas páginas, tá? Nós temos, por exemplo, ó, o modelo de evento 001, evento 2, captura aqui com a página de e-book, e-book 002, imagens e dicas, rodapé flutuante, lista de artigos, rodapé flutuante 2, o 3, sidebar, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar esse modelo aqui, ó, o squeeze page 002. Olha, o que é o squeeze page, cara? Você fala com umas nomenclaturas que realmente não dá para entender. Bom, se você for realmente um completo iniciante, provavelmente você vai se sentir confuso em relação a alguns termos que eu venho a comentar aqui dentro do vídeo. Squeeze page é a mesma coisa de página de captura. Então, toda a vida que você escuta, ah, squeeze page, eu lembro que o Will falou no vídeo tal que squeeze page é a mesma coisa que uma página de captura. Então, não tem problema aqui no entendimento desse termo, tá? Então, coloque na sua cabecinha de iniciante que squeeze page é a mesma coisa de uma página de captura. É só um nome um pouco mais estiloso, mais chique, né? Squeeze page, squeeze page. Então, fica tranquilo, é a mesma coisa. Eu escolhi esse modelo aqui, ó, squeeze page 002. Clique em escolher, ele vai me redirecionar para uma tela para mostrar como é o modelo em si. Tá aqui, ó. O modelo, ele dispõe de uma imagem de fundo. Se você reparar bem, no nosso resultado final, nós também temos uma imagem de fundo que foi modificada. Nós temos esse box central na cor preta com uma logomarca, com a nossa headline, com a nossa chamada para ação, o nosso formulário para captura e o nosso botão de enviar, né? De realizar o cadastro em si, tá bom? Depois que você viu aí, teve uma pré-visualização do nosso modelo, você vai clicar em seguinte. Tranquilo? Vamos esperar o carregamento do Egoi. Beleza, aqui, ó, ele já te redireciona para um espaço onde você vai poder editar ao seu gosto todo o modelo que você escolheu. Temos aqui de início esse botão de opções, que eu vou deixar para o final para a gente poder entender, tá? Nós podemos clicar aqui para ter uma pré-visualização da página, como ela está ficando. Podemos salvar e podemos publicar. O publicar eu também vou deixar para o final do tutorial para você ver a importância que esse botão tem na hora que nós terminarmos de editar a nossa página, tá bom? Bom, aqui nós temos cores e estilos globais, temos opções do elemento e adicionar elementos. Nós iremos trabalhar com essa sidebar no lado esquerdo também, não se preocupe, você vai entender. E aqui no centro nós temos a nossa página em si, da forma que foi escolhida, né? Temos a aba formulário, que é a aba que nós iremos trabalhar nesse momento aqui para poder editar o nosso formulário. E temos a aba layout, que nós também iremos precisar para poder editar a nossa página como um todo. Bom, vamos editar aqui o nosso formulário. Ó, já vou te dar uma dica de brinde aqui, que muitas vezes faz muita diferença para quem está iniciando. Veja bem, nos meus testes de conversão, logicamente, eu avaliei e reavaliei a questão de utilizar a captura do nome do visitante, tá? Eu fiz alguns testes e pude atestar na prática, e isso não é só uma opinião minha, vários outros experts também afirmaram isso, que uma página de captura pegando somente o e-mail do visitante, converte melhor, tá? Eu fiz os testes e posso atestar na prática realmente essa informação. Páginas de captura que pedem o nome e o e-mail, elas tendem a converter menos do que uma página que pede somente o e-mail. Portanto, eu sempre dou preferência para uma página que pegue somente o e-mail do visitante. Por isso, quando eu estou editando qualquer tipo de página de captura, eu venho aqui, ó, e excluo o campo nome, eu não quero o nome, tá? Eu deixo só o e-mail porque a conversão tende a ser maior, tá bom? Beleza, feito isso, quando você clica aqui no e-mail, vai abrir um leque de opções aqui na site de baixo esquerda para você configurar. Tá aqui, ó, e-mail, opções, design e limites. E opções nós temos, associar este campo com, você deixa aqui com, e-mail, deixa do jeito que está, tá bom? Posição do texto, você quer que o texto esteja dentro, ao lado, né, ó, no topo à esquerda, no topo à direita, eu sempre gosto de deixar dentro do campo, tá? Qual é o texto que vai aparecer dentro do campo? Aí nós temos e-mail, eu sempre gosto de colocar aqui, ó, Informe seu melhor e-mail aqui, informe seu melhor e-mail aqui, tá? Texto de ajuda, algum help que você queira colocar abaixo do campo de e-mail, eu não costumo colocar. O obrigatório já vem para o padrão, campo oculto você não marca, e valida e-mails introduzidos você deixa marcado. Então, pronto, beleza. Aqui em design você pode colocar uma cor de fundo, tá, ó, para o seu campo de e-mail, também eu não recomendo, deixo padrão aqui. E aqui são os limites, estilo, das margens, espessura, espaço interno, tá bom? Então, a única, as únicas opções que você vai precisar editar são essas que eu editei aqui junto com você, tudo bem? Ok, agora que você terminou de modificar o campo e-mail, ao qual faz parte do formulário como um todo, você vai trabalhar no botão de cadastro. Clicando no botão, ele vai abrir também um leque de opções aqui, ó, o botão de submissão, onde nós temos as opções, o design, os limites, tá bom? Em opções, nós vamos modificar o texto do botão, eu vou colocar quero receber, tranquilo? Em design, eu poderia modificar a cor de fundo, né, a cor de fundo, a cor do texto, tranquilo, o tamanho da fonte, tudo isso eu posso modificar aqui, só que eu não quero, eu vou deixar da forma que já está aí, com a cor azul, com esse texto no tamanho 30, né, 30 pixels, areal, negritado também, então nós vamos modificar, vou deixar do jeito que está. Pronto, feito isso, nós não temos mais nada para fazer aqui na parte de formulário, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar na parte de layout, que é justamente onde nós podemos editar a nossa logomarca no topo da página, bem como a nossa headline e a chamada para ação. Quando você clicou em layout, automaticamente o Egoid deu um refresh, porém ele salvou as edições que você já fez, tranquilo? Não tenha medo em relação a isso. Bom, está aqui, ó, layout selecionado, então eu vou clicar aqui na minha logomarca para poder escolher uma nova logomarca. Ao selecionar a logomarca, abre um conjunto de opções, nós temos as opções, imagem, está vendo a imagem, opções, limites e nova imagem. Eu vou aqui em nova imagem e vou escolher a logomarca que eu já coloquei aqui dentro, caso você não tenha a sua logomarca aqui dentro do repositório do Egoid, você pode clicar em carregar, que ele vai fazer aqui o upload da imagem que você quer colocar como logomarca, tudo bem? Beleza, eu vou selecionar essa imagem, ela vê o gigante, o Iwk, e agora o que eu faço? Você vem aqui em largura, ó, determina uma largura que fica legal para a imagem e centralizar ao centro. Beleza, está aí a minha imagem, a minha logomarca bonitinha. E agora? Agora eu vou editar aqui a nossa headline. Eu vou clicar aqui em cima dela, ela vai ficar selecionada, e aqui eu posso editar, ó, backspace aqui, vou colocar aqui, aqui fica a sua headline persuasiva, ok? Aproveitando o embalo, eu também vou editar aqui, ó, a parte do aviso. Informe seu e-mail abaixo para receber, digamos que a isca digital seja um e-book, né? O e-book gratuito, tranquilo? Headline persuasiva e o texto, né? Informando que o usuário deve colocar o e-mail para poder receber a isca digital, tranquilo? Feito isso, pronto. Basicamente, nós temos aí o nosso box de captura totalmente configurado. Coloquei a logomarca, a nossa headline persuasiva, a nossa chamada para a ação, bem como configuramos o formulário anteriormente. Mas aí entra um X aqui, Will, que, cara, eu quero tirar a foto dessa mulher aqui, eu quero colocar outra foto. Então, você vai clicar aqui fora, ó, tá? Fora do box, para poder selecionar aqui a imagem de fundo. Você vai vir aqui em cores e estilos globais, fundo, e você vai carregar uma foto, ó, tá? Vai carregar uma imagem aí. Eu já tenho uma aqui que eu quero utilizar. Marco esta opção, tá, ó, e ele vai selecionar. Ó, colocou no fundo da nossa página de captura a imagem que você selecionou. Lembrando que se você não tiver uma imagem aqui dentro, você clica em carregar e escolhe a imagem para fazer o carregamento. Tá bom? Tranquilo? Ok, pronto. Basicamente, a nossa página de captura, ela está pronta, né? Você vem aqui em salvar, ó, clica em salvar, para não ter o risco de perder as edições. O Egoi vai salvar para você. Beleza. Vamos aqui pré-visualizar. Tem uma pré-visualização. Pré-visualização do formulário. Beleza, ó. Ele vai aparecer assim, porque eu estou tendo a pré-visualização em uma tela menor do que a tela total do meu computador. Na hora que a gente abrir o link, que vai ser o link gerado para a gente ter a nossa página de captura, você vai ver que ela vai estar normalmente da forma que a gente configurou. Tranquilo? Ok. Qual é o próximo passo, então, Egoi? Você configurou a página de captura, colocou de fundo, formulário, tudo bonitinho, mas eu quero saber, afinal, como eu vou utilizar essa página de captura nos meus trabalhos. Bom, antes de eu mostrar para você como publicar a sua página de captura, eu quero mostrar as opções. Você tem que configurar as opções do seu formulário para que ele funcione da melhor forma, tá? Pronto. Aqui em opções de formulário, nós temos o título. O título da sua página, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, ó. Página do e-book sobre afiliados. Esse título aqui vai ser o título que os seus assinantes verão, né? Caso eles tenham acesso a esse formulário, tá? O título aqui, ó. Este é o nome que as pessoas vão ver quando preencher o formulário. Tranquilo? E aqui é o título interno para você se orientar, basicamente, do que é esse formulário, do que ele serve, né? Então, você pode colocar aqui, ó. Forma de captura de contatos da isca digital número 5. Tranquilo? Em idioma do formulário, é o português Brasil. Confirmar inscrições do Bopitim. Sempre deixa essa opção marcada, tá? Onde você vai ter que pedir a confirmação dupla do usuário quando ele se inscrever no seu formulário. É muito importante você ter essa noção. Permitir reescrições? Sim, mas obrigar o contato a confirmar a reescrição. Beleza, eu deixo essa opção. Mas também nós temos, ó, sim, sem obrigar a confirmar a reescrição e não. Eu sempre gosto de deixar assim. Sim, ele pode se reescrever no formulário. Porém, ele vai ter que reconfirmar a inscrição dele, tá? Personalizar o link do formulário. Bom, por padrão, quando você cria um novo formulário, ele vem, ó, usar comportamento normal. Porém, dentro do Egoi, existe um processo que é conhecido como autenticação do domínio do remetente. Eu até posso estar agora falando grego para você, mas tenha calma, não fique constrangido em relação a isso. O que é isso? Bom, a autenticação de um remetente, de um domínio de um remetente no Egoi, é justamente um processo um pouco mais avançado e complexo, que serve basicamente para você validar o seu domínio dentro da plataforma, no intuito de melhorar a taxa de entrega. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um artigo e um vídeo que eu mostro como fazer essa autenticação para que você possa entender. Mas, basicamente, é isso. Você vai autenticar lá o domínio remetente e, automaticamente, você vai ter aqui, em personalização do link do formulário, essa opção, por exemplo, ó, mkt.uilquecosta.net e mkt.wlconsultoria.net. Eu tenho dois domínios autenticados dentro da minha conta e eu posso utilizar esse comportamento aqui, né, o link do meu formulário personalizado para mostrar para a minha audiência que, de fato, eu estou trabalhando em base com o meu site, o ilquecosta.net. Isso aqui vai melhorar a taxa de entrega, vai melhorar a taxa de abertura, caso os e-mails cheguem na caixa de entrada e assim por diante, tá? Então, fica sossegado que eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards também, para você ter acesso a esse tutorial e entender melhor. Ah, o Ilka, cara, está muito complicado trabalhar com Egoi. Eu pensava que era mais fácil. Cara, não se desespere. Veja, eu tenho um curso chamado curso Egoi para Leigos, de novo, Egoi para Leigos, tá? Leigos. Onde você vai poder fazer a sua matrícula na versão gratuita do mesmo, tá? Ele tem uma versão gratuita. Você vai poder saborear aí alguns módulos do curso e ter uma noção clara do entendimento dessa plataforma. E com esse treinamento, eu garanto para você que você vai sair de lá de uma forma que você possa, talvez, até quem sabe, ensinar outras pessoas a trabalharem com a plataforma, porque o curso é bem didático, bem prático e mostra detalhadamente cada processo que envolve a utilização do Egoi. Então, você não vai ter dor de cabeça. Basta você ter a noção clara de que existe esse treinamento que pode fazer a diferença para você na hora que estiver trabalhando com essa plataforma, tá bom? Então, eu recomendo muito que você faça e garanta aí o seu aprendizado, tá? Verificar se o endereço do e-mail está bem escrito, deixa essa opção marcada. Associar tags aos cadastrais, isso aqui a gente não precisa utilizar neste momento. Limitar as inscrições. Eu não marco essas opções aqui, mas para que elas servem? Só um IP por visitante. Tipo, se você marcar esta opção, se o usuário, o visitante, ele der uma de gaiato e querer se inscrever 3, 4, 5 vezes repetidamente na sua lista, não vai ter como. Ele vai se inscrever uma única vez e quando ele tentar na segunda vez, vai aparecer uma mensagem bonitinha para ele dizendo que não é permitido ele se inscrever mais de uma vez na sua lista. Por quê? Porque o Egoi captura o IP do visitante e associa a um cadastro duplo, tá? E aí ele bloqueia na hora essa possibilidade, tá bom? Eu posso limitar as inscrições também somente para quem já estiver na minha lista de contatos, tá bom? Ou o intervalo de dados ou o número específico de contatos que eu possa vir a ter dentro da lista. Eu não utilizo essas opções. E-mail de confirmação. Ó, o e-mail de confirmação tem a ver com aquilo que eu já falei agora há pouco, que é justamente a questão do dobo opt-in. Como é que funciona o dobo opt-in, Wilkie? Beleza, vamos lá. Eu vou entrar aqui na página de captura e tentar detalhar para você. Quando o usuário coloca o seu e-mail aqui, né? Coloca o e-mail dele, tarará, bonitinho. E clica em quero receber para poder receber a recompensa digital. Não é assim que funciona a página de captura? Tranquilo, né? Quando o usuário clica quero receber, automaticamente é disparado um e-mail de confirmação para esse e-mail que ele informou. Nesse e-mail de confirmação, vai ter lá o quê? Vai ter alguns campos bonitinhos e um botão para ele poder clicar e confirmar a sua inscrição dentro da sua lista. Certo? Ok. E aí, esse e-mail de confirmação, ele pode ser personalizado por você. Eu vou clicar aqui. Você pode ver as estatísticas desse e-mail de confirmação ou pré-visualizar o e-mail de confirmação. E aqui você pode determinar quem que vai ser o remetente desse e-mail de confirmação. Vai ser, no caso, só eu, né? O Wilkie Costa com o meu e-mail. Ou pode ser outro remetente que você tenha cadastrado na sua conta do Egoi. Tá bom? Então, o e-mail de confirmação basicamente serve para isso. Para confirmar a inscrição do usuário dentro da sua lista. Resultado da inscrição. Nós temos aqui dois campos. Submissão bem-sucedida e cadastro bem-sucedido. Como é que funciona isso, Wilkie? Vamos lá. Você vai ter que informar dois links aqui para poder direcionar o seu visitante. Ó, vamos lá aqui de novo. Quando você informa o e-mail aqui para poder se cadastrar na página de captura, na lista de contatos que você criou. Quando a pessoa clica em quero receber, ela vai ser redirecionada no ato do clique no botão para uma outra página. Isso aqui é o que nós chamamos de submissão bem-sucedida. Logo, é essa a primeira opção. Submissão bem-sucedida. Ou seja, quando o usuário informou o e-mail, clicou no botão de enviar, de quero receber, ele vai ser enviado para o link que você colocar aqui. Inclusive, eu vou até colocar o link aqui do meu blog, tá? Para você ver. Tranquilo, né? E o cadastro bem-sucedido é quando o usuário entra no e-mail de confirmação e clica no botão de confirmação. Quando ele clicar no botão, vai ser disparada duas ações. Quais são? Primeiro, ele vai confirmar a sua inscrição na lista. E segundo, ele vai ser redirecionado para uma URL que você pré-determinou, que no caso é essa aqui, tá? Nesse caso, então, eu vou linkar aqui para a URL dos materiais do meu blog. E aí, a gente vai testar já como é que funciona, tá? Beleza. Cadastro bem-sucedido... Aliás, submissão bem-sucedida vai direto para o meu blog. Cadastro bem-sucedido vai para os materiais educativos. Inscrição com sucesso, inscrição com erro e confirmação de inscrição, você pode personalizar a mensagem. Escreva o texto para se mostrar. Você pode colocar, por exemplo, inscrição bem-sucedida, tá? Inscrição com erro. E aí, temos aqui uma mensagem em inglês. Você pode colocar erro ao tentar se inscrever. Por favor, tente novamente. Certo? E confirmação da inscrição. Você pode colocar, ó. Double opt-in, beleza. Isso aqui eu não vou personalizar. Vou deixar as outras duas como exemplo, também não vou. Eu não costumo utilizar essa inscrição com sucesso, essa inscrição com erro, porque agora já me dá uma mensagem padrão para poder ter essas opções em mãos, tá? Bom, mas você pode personalizar, fica à vontade. Código externo eu também não vou utilizar e outras opções também eu não vou utilizar. Feito isso, você faz aqui um novo check-in para ver se está tudo nos conformes, né? Você clica em gravar. Beleza, feito todo o processo, o que você vai fazer agora? Você já vê aqui opções, configurou basicamente tudo que era necessário. A última opção que nos resta agora no momento é justamente vir aqui em publicar, ok? A gente vai clicar em publicar e aí nós vamos ter acesso ao link que será utilizado para poder divulgar a nossa página de captura. Está aqui, ó. Publicação, link, tipo e aqui é o link que a gente vai utilizar. Ao clicar nesse link, ele vai abrir a nossa página de captura e outra página, tá? Inclusive o título da página, ó. Página do e-book sobre afiliados. Aqui está a imagem que a gente escolheu, a nossa logomarca, né? Bem como a nossa headline, nossa chamada para ação, nosso campo de e-mail e nosso botão de submissão. Então, basicamente, está aí a nossa página de captura. Ah, Will, que beleza. Processo show, top. Você mastigou bastante aí o processo de configuração da nossa página. Porém, eu quero saber como divulgar essa página. Então, vamos lá. Você vai utilizar esse link aqui, ó. E as dicas que eu posso te dar são as seguintes. Pega esse link. Se você já tem um blog, por exemplo. Coloca esse link lá no seu blog. Coloca dentro dos artigos. Coloca um link lá no menu no topo. Coloca o menu no rodapé, na Saidebar. Envia, por exemplo, para as suas redes sociais. Instagram, Facebook. Coloca até dentro do YouTube, se for possível, na descrição dos vídeos. Esse link para poder chamar a galera para poder conhecer a sua página de captura. Conhecer a recompensa digital que você fornece para a pessoa entrar na sua lista e você manter um relacionamento a partir do envio de e-mail, né? Então, basicamente, é exatamente isso que eu queria te apresentar hoje. A criação de uma página de captura profissional, porque isso aqui é profissional, totalmente gratuita, utilizando o Egoi. Inclusive, como eu falei, o Egoi tem um plano gratuito de 5.000 contatos, que você pode estar aí aderindo e fazendo uso de todas essas funcionalidades que eu acabei de apresentar aqui nesse tutorial. Tudo bem? Lembrando sempre, Wilkie, cara, eu quero aprender um pouco mais sobre o Egoi. Bom, faz o meu curso gratuito, o Egoi para leigos. Tenha lá uma noção de como é o funcionamento do curso, que eu tenho certeza que você vai adorar não só fazer o curso, mas colocar em prática todo o ensinamento que eu disponho mesmo para você poder se tornar um expert nessa plataforma, tá bom? E as dicas que eu posso dar aqui adicionais para você, que podem fazer a diferença, são as seguintes. Capricha na tua isca digital. Às vezes você tem uma página de captura profissional, mas ela não está convertendo. Talvez a isca digital não seja tão boa. Então, capricha na isca digital e veja a possibilidade, por exemplo, de você criar uma isca, por exemplo, em vídeo, ebook, lista, planilha. Existem vários tipos de iscas digitais que você pode estar utilizando aí para poder aproveitar o tráfego que você vai receber para converter esse tráfego em assinantes para a sua lista. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição de um artigo que eu mostro 20 tipos de isca digitais que você pode utilizar para poder criá-las e colocar dentro das suas páginas de captura, tá? E outra dica que eu posso dar é você caprichar nessa headline aqui, tá? Essa headline também tem uma força muito grande, porque é através dela que você vai conseguir persuadir a pessoa a se inscrever dentro da sua lista de contatos. Então, capricha nesse título aqui que eu tenho certeza que é só sucesso quando as pessoas começarem a entrar dentro da sua página. Dentro do meu blog também tem um artigo que mostra como criar títulos altamente persuasivos. Eu vou até deixar o link também aqui na descrição aí nos cards, para você ter acesso a todas essas informações e, consequentemente, ter aí um conhecimento que vai favorecer o seu trabalho, tá bom? Pronto, basicamente era isso que eu tinha aqui para te apresentar hoje. Espero que você tenha gostado deste tutorial, espero que ele tenha servido para você poder criar a sua página de captura. Qualquer dúvida sobre o processo que eu apresentei aqui, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Se você encontrou algum problema, alguma dificuldade, deixa aqui o teu comentário, porque eu prometo que eu vou te responder, eu vou sentar junto contigo. Vamos resolver juntos os problemas para que você saia daqui realmente entendendo e sabendo fazer o processo detalhadamente, tá bom? Novamente, quero pedir para você que gostou do vídeo, que ficou aqui até o final, dá um like aí para me ajudar, compartilha o vídeo com os teus amigos, tá bom? E se inscreve no canal para não perder as próximas novidades. No mais, vou deixando aqui um forte abraço para você, o meu mais humilde desejo de sucesso para você e para o seu negócio e nos encontramos por aí nos próximos vídeos.